Olá, começa em instantes aqui em São Paulo a cerimônia de abertura da 30ª edição do Salão Internacional do Automóvel, que vai contar com a presença do presidente Michel Temer. O evento é considerado o maior do tipo na América Latina. Aqui estão reunidas 29 marcas e mais de 60 lançamentos. Até o dia 18 de novembro, os visitantes vão poder conferir, por exemplo, os carros elétricos que vão começar a ser vendidos ano que vem no país. Segundo dados dos representantes do setor, a indústria automobilística no Brasil conta com 64 unidades localizadas em 42 municípios de 10 estados. O setor emprega diretamente mais de 130 mil pessoas. E é sobre essa área da economia que versa o Rota 2030, programa lançado em julho pelo governo federal e que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. A medida reduz tributos e cria contrapartidas para que empresas aumentem investimentos em produtos e tecnologias no país. Um dos itens do Rota 2030 é a concessão de até 1 bilhão e meio de reais em créditos tributários para empresas que investirem pelo menos 5 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. O texto do Rota 2030 ainda precisa passar pelo Senado Federal antes de ir à sanção presidencial. E voltando a falar aqui da cerimônia de abertura do Salão Internacional do Automóvel, essa cerimônia está marcada para começar daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã. Vai contar com a presença do presidente Michel Temer e será transmitida ao vivo pela TV NBR. De São Paulo, Luana Karen. A Câmara da Câmara das 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 Câmara das